Outro dia, eu ouvi um homem falando na rua, só podia ser mulher, e eu realmente não entendi o que ele quis dizer, então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal, como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti